Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui nesse vídeo de vocês podem colocar uma proteção de tela aqui no seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você vem e clica nas suas configurações Clica nas suas configurações e você vai descer até a opção de visor Clicando na opção de visor você desce até o finalzinho e vem em proteção de tela E aqui você seleciona a opção de tela que você quer estar utilizando A proteção de tela vai funcionar da seguinte forma Ela vai exibir um protetor de tela depois do que a tela desligar automaticamente Enquanto seu telefone está carregando Então por exemplo, vamos colocar aqui moldura de fotos Não, tabela de fotos A gente vem, clica, seleciona o que a gente está utilizando No caso eu vou utilizar apenas todos, captura de tela, câmera e pin Aí eu clico aqui em pré-visualização E vai ficar dessa forma aqui, certo? Várias e várias fotos vindo enquanto o aparelho faz o processo para estar carregando Certo? Vai ficar dessa forma aí Claro que eu estou utilizando prints e outras fotos Mas o seu vai estar totalmente diferente, tá bom? Mas só para dar um exemplo para vocês de como vocês podem fazer esse processo Aí nós temos aqui fotos, certo? Deixa eu desbloquear aqui o aparelho Nós temos também, além de fotos Moldura de fotos que vai ficar dessa forma aqui A moldura de fotos que você vai ver E vai passar as fotos uma por uma, certo? Leva até um pouquinho de tempo Mas você tem a moldura de fotos que ela vai ficar passando também, certo? Além da moldura de fotos, você tem também É só o Google Fotos, certo? No caso você tem que configurar o Google Fotos Selecionar fotos e vídeos Aí a gente pode selecionar aqui Eu vou selecionar apenas uma foto mesmo Essa foto aqui, pronto Abrir as configurações Vamos aqui Em permissões Não Apareceu sobre outros aplicativos Aqui a gente vai ativar essa função E agora Quando a gente tentar ver para a visualização Ah, tem que permitir se o Google Fotos Acesse minhas fotos, né? Fotos e vídeos Sempre quando permitir tudo Pronto Aí ele vai ter acesso E a gente coloca para ele estar Previsibilização Aí a gente clica aqui Pronto Pronto Ó, pronto Certo? Aí temos também aqui Cores Que ele pode estar utilizando também Certo? São várias cores E a opção de nenhum Aí você pode escolher a cor Que você quer estar utilizando Tá bom? Então é isso Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela De repente aqui do canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu E foi